Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou o Inácio da Silva. Neste vídeo estarei falando sobre o tema sonhar com onda. Nós devemos ter bem claro, sempre que sonharmos com água que simboliza o nosso pensamento. Então sempre que o sonho mostrar água, ele está nos trazendo uma mensagem relativo ao nosso pensamento, a nossa maneira de pensar e agir conforme aquilo que nós acreditamos, que nós pensamos que está certo. Pois bem, então com base de que a água simboliza o nosso pensamento. Então a onda, ela simboliza o nosso ímpeto, a nossa teimosia. O ímpeto é quando agimos com agressividade. A teimosia é quando insistimos em determinada situação que não nos levará a nada. Então nós somos orientados através do sonho que nós estamos agindo igual a onda com agressividade. Quando ela forma ondas grandes e muitas vezes essa onda, ela se forma no mar e ela vem grande e chega na praia, ela acaba em nada. O que que o sonho está nos mostrando? Você está sendo agressivo, mas não te levará a nada. Se nós sentarmos na praia e ficar olhando um dia, um mês, anos, a onda sempre vai vir batendo na praia, na orla, na areia, ela vai ficar batendo ali. Não vai a lugar nenhum. E quando o sonho nos mostrar então a onda acontecendo assim, a onda vindo e batendo até ali, quer nos mostrar. Assim é a teimosia que você está agindo nesse momento. Não vai te levar nada. Vai passar dias, meses, anos e sempre vai ser a mesma coisa. Aí quando nós vamos ver o mar, então surge aquela pergunta, mas e o mar? Calmo, bem calmo. Aquela ondinha vem calmo assim. O nosso sonho nos traz a mensagem. Se você agir conhecendo seus limites e sem agressividade, tudo vai estar em paz. Também tem o sonho, que a gente sonha que está dentro do mar, boiando, sendo levado a esmo às vezes, sem controle, pelas ondas. Se a onda é o pensamento, a onda do mar é o símbolo de pensamento coletivo. Então nós estamos deixando-se levar pelo pensamento de outros. E por isso nós estamos enfrentando dificuldade nesse momento. Sempre lembrar, o sonho é para aquele dia, para aquela situação que você está vivendo, quando sonhou. É para essa data que é a mensagem. Eu vou citar mais um sonho, como exemplo, de uma mulher, que ela sonhou o seguinte sonho. Eu estou dentro de minha casa, surge uma onda muito grande. Ela é muito forte, mas ela passa por dentro da casa e vai embora e nada acontece. Então a mensagem desse sonho é, nesse momento você passou dos limites, está agindo com agressividade e isso não vai te levar a nada, porque nada aconteceu quando a onda passou. No sonho a gente fica com medo, fica preocupado, porque a onda saiu do mar. Ela só passou do limite. O limite da onda é a orla do mar, é a reia. Quando passou dali, simboliza algo passou do limite. Como a água simboliza o pensamento, a onda, nosso ímpeto, nossa teimosia, então quer dizer, pelo seu ímpeto, pela sua teimosia, você passou dos limites e isso não te levará a nada. Para inserir o vídeo, eu vou apresentar um trechinho do livro de São Tiago, da Bíblia, em que ele fala sobre o simbolismo da onda. Aqui ele nem está falando da água, mas o que simboliza uma onda no mar. Esse trecho que eu vou ler está na Bíblia, no livro de São Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitado de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem, que alcançará alguma coisa. Com esse texto, está bem claro, a onda simboliza o ímpeto, a teimosia. que a hora que agimos desta maneira, com ímpeto, muito ímpeto, ou muita teimosia, nós não vamos conseguir nada. Gostaria de fazer um convite para que você se inscreva nesse canal. Deixe aqui seu like. Se tiver dúvida, um comentário, um sonho, escreva para mim e terei enorme prazer em me responder. Espero que assim ficou claro, ficou mais fácil para você entender seu sonho. E nós devemos sempre lembrar, a água simboliza nosso pensamento. E tudo que é relacionado com a água simboliza a nossa maneira de agir com base naquilo que pensamos. Obrigado!